Olá meninas, estamos aqui na Velhíssima para apresentar a vocês a promoção do cronograma capilar Secret. Pra quem não sabe, o cronograma capilar é composto por três passos. Reconstrução, hidratação e nutrição. Comprando o cronograma da linha Profissional Secret, ganha feliz a sexta. Na hora! Ah, e não é sorteio, comprou ganhou! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Na compra de dois produtos profissionais, Lacan ou Secrets, concorra a uma linda maleta rechada de produtos belis. O sorteio será dia 16 do 12. Estamos localizados na Rua Temazito, número 501, no Parque Residencial Cocaia. Venha conferir! Tchau! 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 Tchau!